Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Neste vídeo irei trazer a vocês um fato muito sério, envolvendo Tati Dias, Ariane Almeida e seu romance na Fazenda 11, o Lucas Viana. Tati Dias estaria de olho em Lucas? Em trocar Guilherme por ele e trair Ariane? O que vocês acham sobre isso? Comente aí embaixo com sua opinião, tá bom? Pois as atitudes de Tati levam a crer nisso e nesse vídeo vamos falar sobre o fato, tá bom? Mas antes de continuarmos peço que deixe o gostei aí no vídeo, pois só assim o YouTube entenderá que gosta e te mandará novos vídeos. Se você não for inscrito do canal se inscreva e ative o sininho das notificações no botãozinho vermelho aí embaixo. E nos sigam lá no Instagram, arroba canal tv notícias, é o primeiro link aí na descrição. É só você clicar que vai direto pra lá. Nos sigam lá pessoal. Tati Dias com certeza se acha a grande protagonista e centro das atenções no reality da Record, a Fazenda 11. Só que pelo jeito, o seu jeito de ver as coisas está começando a mudar e ela está perdendo espaço para o novo casal Ariane e Lucas. E é claro, Tati Dias não irá deixar barato e já está mexendo os seus pauzinhos dentro do confinamento. Tati percebeu que a narrativa de Ariane com os namorados, Lucas lá dentro e Paulo Henrique aqui fora, está se tornando o centro das atenções. Desde que Ariane começou a se envolver com Lucas, Tati azucrina a cabeça da amiga. Logo depois do fato consumado que ela beijou Lucas, ela falou que o rapaz, seu amigo aqui fora, não é exatamente uma ótima pessoa. E começou a reclamar do excesso de entrega do par durante a festa, achando um absurdo ter ficado em segundo plano. Seria ciúmes de Tati pessoal com Lucas Viana? O que vocês acham disso? Ari e Lucas já estão namorando oficialmente e Tati Dias quando soube disso, se revoltou bastante pessoal. Tati Dias não gostou e disse Ela não deveria ter aceitado, estava falando pra mim ontem que queria ficar solteira. Não é certo isso, ela tem namorado lá fora. Controladora ao extremo, Tati quer estabelecer até a forma como Ariane trai o namorado, que agora é ex. Embora tenha sido o último a saber. Além disso pessoal, Tati adoraria ter a última palavra sobre como a amiga se relaciona com o novo amor Lucas Viana. Agora fica o indagamento a vocês. Será que Tati está querendo proteger Ariane ou ela estaria afim de Lucas Viana? O que vocês acham? Pois todos nós já sabemos que Tati pegou o boy de bifão. Será que ela teria coragem de pegar o boy de Ariane também? O que vocês acham pessoal? Comente aí embaixo com sua opinião, tá bom? Não se esqueça de deixar o gostei no vídeo e nos seguir no Instagram. Valeu e fui!